No final de semana, o prefeito Salvaro, mais uma vez, voltou a se manifestar a respeito de vacinação contra a Covid-19. Nas redes sociais, o prefeito Salvaro disse que das pessoas internadas em Criciúma, 50% não tomaram a vacina. Então, praticamente, 50% das pessoas não estão completamente imunizadas. Confira o que disse o prefeito Salvaro. Pessoal, ainda é sobre vacinação. Para você ter uma ideia, 50% das pessoas que nós temos internada aqui nos hospitais de Criciúma, são pessoas que não tomaram nem a primeira, claro, e também não tomaram a segunda dose. A outra metade, o outro 50%, é que tomaram somente a primeira dose. Eu falo isso para dizer que somente a vacina, só ela, vai salvar a tua vida e a vida de quem vive próximo de você. Então, por favor, vá lá, tome a vacina. É, vai fazer bem, vai fazer bem para todos, inclusive para a sua vida. Tá bom, gente? Para você e para a tua família, uma ótima semana. Um abraço.